É isso aí galera, 31 de dezembro 2020, o ano do coronavírus, graças a Deus estamos aí passando por mais essa e é feliz ano novo para todos, estamos aqui na trilha que a galera chama de trilha do sofrimento sozinho mesmo, indo ali para a casa de praia e é nóis, esses mililhês de underground até quando ninguém quer que é festa boa mesmo, é sabe como, em cima da moto Bom dia, bom dia, 31 de dezembro 2020, Pep Brown aqui na jogada, Pep Brown Junior estamos aqui em mais uma aventura venturesca sozinhos e alone, porque a melhor festa é em cima da moto ali estamos enxergando para o sul, é a colina das orquídeas, aqui o pessoal chama de trilha do sofrimento eu chamo de trilha que eu gosto e estamos indo aqui para o litoral norte, do Rio Grande do Norte vamos pegar um atalhozinho aqui, estamos fazendo o caminho mais simples, o menos estressante e o mais suave isso implica em entrar em um pedacinho das dunas que os bugueiros andam pode ser que eles não gostem, então vamos tentar ser rápidos e objetivos o sol está forte, velho, está quente, chega a luva e está pegando fogo e o suor está escorrendo no olho agora, com a mochilona aqui pesada, os cavaleiros do zodíaco já passaram por aqui com os seus cavalos pelo GT só foram e não o que eram estamos indo em sentido leste, ou seja, em direção ao mar andando na manha para não fazer nada de besteira até porque eu estou carregando muito peso carregando minhas coisas se eu venho para casa de praia, tem que ser dessa moto ah, velho chatozinho, velho, chato vamos entrar agora nas dunas de Pitangui, essas dunas são proibidas de andar sem bugueiros então ali, olha faz o traçado essas dunas são perigosas, velho, porque você rola muita ilusão, tá ligado? você enxerga uma coisa e na real é outra um monte da merda nossa senhora isso ali é fofa pra carai, viu? atacamos os desertos tá vendo esses batentes? o cara não vê aqui, olha, o cara passa direto aqui e já era você sempre com cuidado, não pode subestimar as dunas na limpeza o cara vem pelo cantinho sem estressar a moto ativando a geolocalização top poder desfrutar disso quem tem moto tem que estar aqui toda hora igual eu com sentido de ter uma boa testa e ficar ouro, vou andar hoje não ouro isso aí, 31 de dezembro, final de 2021, aqui no Morro da Antena, Jacumã vamos lá você gostou do nosso VM? Tchau, gente, beijos. Só pela estrela. Eu nunca tinha ouvido falar desse Pargos Clube, já vim aqui, mas não sabia que ali era o Pargos Clube, tem que parar aqui por cima, vem lá por baixo também, e aí, show? Tudo bem? Qual é o seu bug? Aquele ali? 515? Tá show o passeio aí? Tá show, 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 tá bom, vou trabalhar o verão todo, agora só depois de carnaval, nós vamos mandar, tá massa, tudo de bom aí, tudo bom, feliz ano novo, valeu, bom trabalho, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá vendo, Pianzada? Isso aí galera, 1º de janeiro de 2020, a primeira missão do ano é tirar coco, depois a gente vai cortar mato, para facilitar as trilhas. Vamos lá, vamos lá. É isso aí galera, 1º de janeiro de 2021, estamos aqui no meio do mato, catamos uns cocos aqui ó, vamos encher o camelback e vamos lá para meio dos mato cortados, mato, a gente é parceira demais. 1º de janeiro já começam as aventuras de Pepe Brown, peguei uns cocos, coloca 230 aqui, e vou encher meu camelback de água de coco e vou dar uma limpada nas trilhas para amanhã enrolar o carro. Olha que interessante onde essa planta cresceu ó, dentro do caule da outra árvore, que massa, simbiose não é o nome disso, um não mata o outro e tal e vive em harmonia, que beleza velho, nossa, isso é fantástico, será que ele vai prosperar? ó, perdeinha da hora! Olha a manha, laminha do coco aqui, ó. Você vê, são duas e meia da tarde, primeiro de janeiro de 2021, lá fora tem um calor do caralho, mas aqui embaixo da árvore tá maravilhoso. Pra você ter uma ideia de como é bom preservar as árvores, não fique cortando as árvores, né, se for podar, pesquise, leia antes, né, faça alguma coisa depois que podar pra árvore não ficar exposta, receber algum fungo. Preserve as árvores, demora muito pra uma bichinha dessa ficar grande assim, olha como ela é bonita, e aqui embaixo é perfeito, é muito melhor do que qualquer tenda, se você comprar a tenda mais cara do mundo, não vai ser tão boa como essa árvore, nunca. A água de coco pra tomar, já comendo bastante pouquinho, tô me levando um pouco aqui, ó, seguir em frente na aventura. Essa pistinha aqui eu andei nela antes da pandemia. É um vídeo que tem aí no canal, aí, quem quiser ver, bem legal. Eu entrei aqui clandestino, comecei a andar, de repente apareceu o cara que cuida do terreno, Guilherme, o nome dele, já fiz amizade com ele. Foi massa. Vou dar uma limpada aqui, que aqui é o cantinho que eu faço. Essa lagoa aí, eu queria ter visto ela bem cheia, na época da cheia, da chuva, ela é muito doida. Diz que já teve jacaré e tudo aí. Isso aí, ó, onde a gente tá. Já com o Mambit. É isso aí, a gente chegou na parte que tem a Babilônia. Caraca, a polícia não esteja aí. Olha as máquinas, olha só essas máquinas. Me dê uma. Barra de Macharabato. 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 É muito irado esses cantos altos A moto desce é liberdade demais Sem esse equipamento é bem legal Você fica bem livre Aí já é outra proposta Você usa a moto como uma ferramenta de transporte Você não vai dar a derreter sem equipamento Colhe-se um pé, fode um pé aí num galho Do jeito que eu ando com equipamento Se eu andar sem eu me machuco Porque eu bato nas coisas Deu uma fachada Ainda não tá tão baixo Mistério da defesa Exército brasileiro, comando militar do Nordeste Décimo sexto batalhão motorizado Área militar polibri dentada Campo de instrução militar de Muriú Legal Deixa nós brincar aqui Não quer fazer nada de errado aqui Só quer andar A gente só quer passar Olhando assim não parece tão inclinado Nossa, olha que beleza Por aqui é outra trilha que eu vou tentar conectar lá agora Essa aqui eu sempre fiz Sempre fiz essa trilha Comecei a fazer essa aqui faz pouco tempo Foi esse ano Mata zona fechada Irada, hein A gente tá no meio de duas montanhas Vai andando pelo meio Olha, eu sempre achei que isso aqui fosse um cupizeiro Mas são formigas Porém, eu creio que essas Que formiga não faz isso Eu acho que essas formigas roubaram esse cupizeiro Mataram todos os cupizeiros Expulsou, comeu as larvas E ficou morando aí E ficou morando aí Se inscreva no canal. Vamos dar uma volta por trás dessa duna. Vamos para onde é. Andar sem equipamento é bom demais. Eu falo do jeito que é melhor. Isso aí, limpamos aqui essa passagem. Deixamos a Bromelha em paz, que ela está linda. Olha a flor que ela botou. A trilha eu acho que já passa ali. Olha onde é a subidinha. Vamos seguir essa espelhada. Ali é a subida do cu que é seco. Quem conhece a subida do cu que é seco? Põe que é ela, viu? É, o nego chora porque aquela não tem nada demais, velho. A motoca está linda. Estamos descobrindo a outra passagem aqui. A trilha passa ali, está vendo? Quando você está no nível da trilha, você não consegue ver. Doideira. Eu sempre procurei esse traçado aqui e vim aqui desbravar. Adoro isso. E ali a gente anda lá, olha. Ali é a outra saída da trilha também. Passa por ali. Isso aí, descobrimos uma nova conexão de trilha. A moto está lá. O cara vem por ali. Chega. Pode ser um ser humano que é assim mesmo. Opa, caralho. Que lindo, mano. Tu viu? Vermelhão, velho. Olha, essa é a erosão do Pablo. O Pablo veio de lá e voa o Dufo. Ainda está cheia a lagoa, velho. Isso aí é. Abrindo novos caminhos. Vários coleguinhas. A trilha do Coco é seco, mano. Os caras dão valor à zoeira, viu? O cara desidrata fácil, viu? Cortando o mato. Água de Coco é só prazer. O pneu traseiro está baixando. Estou a fim de conceitar agora, velho. Deixa para conceitar segunda-feira. Deixa a galera lá, ó. Eita, aquela lagoa do coração está conhecida. Está dando para passar, ó. Deixa o peixe aí na cobra, viu? Puta, que pariu. Ali, ali, ó. Puta, que pariu. Eu vou chegar perto, mas não deixou. Lagoa do coração aqui, ó. Os caras vêm me craudear aqui, velho. Diga aí. Que bosta. Eu te incomodo, tu me incomoda, ele te incomoda. Eita, nós estamos tudo zero. Ela, tchá, 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 tchá. Está dando para passar. Não tem nem muita opção. Não tem nem muita opção. Oh! Parece esse morro aqui na frente do cara. Cortar melhor essa árvore aí para poder fazer a curva direito. Isso aí, o trabalho continuou. Quem gosta de verdade é assim, ó. Primeira. Primeiro. Segura. Terceira. Vou sair de terceira. Essa é a subida do coco seco. Larguei de terceira. Agora finalizei de terceira. Subida do coco seco. Fiz a curva por dentro. Sem equipamento aqui de boa. Limpando o traçado. Agora a gente pode ir para a trilha por aqui e voltar por aqui. Limpei a conexão ali, ó. Sai ali, olha o meu traçado lá. Já cai lá. Subida do coco seco. Uh! Uh! Grrrr... E aí Pedrinho, você não pediu para cortar, vou cortar. Isso aí, primeiro de janeiro, primeiro dia do ano, 2020, quem gosta de trilha começa assim ó, limpando trilha, Lagoa do Coração. O cara sobe até aqui com a lata de cerveja, eu fico indignado com isso e deixa a cerveja aqui, a lata aqui. Como tu é imbecil, velho, tu é muito imbecil, eu não acho legal ficar xingando, tá ligado? Mas vai, tu é imbecil, isso é um fato. Aí a trilhinha que chega por cima da Lagoa do Coração, aqui tinha um arbustozão grandão que atrapalhava sempre a curva para a direita. Agora eu estou fazendo o caminho inverso, cortei ele. Olha ele ali, já era, só lamento. Lagoa do Coração. E aí ó, tinham pedido para cortar, cortei, para facilitar a vida dos caras, para ver se os caras vêm, que os caras choram demais. Tá aí agora no sentido inverso, a gente vem nesse traçado aqui, no sentido sul para o norte, subindo a Lagoa do Coração por cima. Lagoa do Coração. Tem uma galera bem ali, não dá para ver o sol estar contra. Viajar o sol se põe, quase 5 da tarde. Dei uma limpadinha aqui, para facilitar a vida da galera, que está curtindo fazer o trecho. Eu sou um deles. Estou aqui de boa. Vamos lá. Os tênis, chega a estar desamarrado. Esse menino vai para onde que a gente tem desamarrado. Lagoa do Coração, Aningas, entre Aningas e Barro. Lugar top. Vamos dropar a dona agora e ir por baixo ali, para aquele cantinho, tomar um banho e seguir para casa. Isso aí, Lagoa do Coração. Acabei de limpar aqui o arbusto. Lagoa do Coração. É isso aí, 5h26, 1º de janeiro de 2021. Primeira trilha do ano, Pepe Brown. É isso aí pessoal, 1º de janeiro de 2021. Primeira trilha do ano. Pepe Brown aqui com a sua 230, na Lagoa do Coração. Final dela, apontado para o sul. Ali seria o oeste. Seria, não é. Onde o sol se pôs, direção de Aningas, BR-101. Ali o norte, Maracajá U. Isso aí. Demos um grau nas trilhas hoje. Fizemos uma conexão, limpamos uma conexão. Tomamos banho de lagoa, comemos um coco. Top. Vamos embora para casa, que amanhã tem mais. Cor do sol aí, Morro da Antena. Primeiro dia de janeiro de 2020, 1º de janeiro de 2021. Lagoa de Acumã. Sol irado aqui em cima. Depois de uma bela dia, né? Eu saí antes do meio-dia. Vim para a trilha. Só deixei meu rastro. Vou dar uma antena. Jacumã, quem sobe é ele. Vitara está parada aqui faz 10 minutos. Mota porra, quem é esse doido? Vim para a trilha. Ixi, é esmalte. Quem... quem me manda é ele, ó. Vai, quero ver se consegue levantar. Vai, levanta. Caralho! 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 Meu amigo! Tá perigoso viu! Caralho! Caralho! É velho! Caralho!